Música Eu visitei vários stands na Mega Artesanal esse ano e estou achando realmente excelente a feira Com muita coisa, muitas novidades, dados para o artesão, materiais, máquinas O artesão pode encontrar tudo isso aqui A Mega, eu acho que o artesão espera a Mega o ano inteiro É um grande estímulo criativo que hoje as pessoas estão precisando Porque assim, quem não cria, não vende Música É legal falar para vocês que a Mega acontece para mais de 120 mil pessoas aqui em São Paulo É a maior feira da América Latina que é sem um sucesso Aqui o nosso stand está com o Vila, a fila está dobrando o stand já lá fora para entrar E é muito bom Eu acho muito interessante a gente caminhar pela feira, conhecer as novidades A minha visão tem que estar sempre entendados por busca de novidades E é afirmo sempre renovando suas técnicas, seus interesses Música E bom, temos muitas novidades, muitas exposições também Muitos expositores novos, pincéis, tintas, colas, tecidos, confeitaria e festa também, que agora está bombando nesse segmento do artesanato. Eu acho que a MEGA este ano está ainda mais bacana, a gente está vivendo um momento bem conturbado, politicamente e financeiramente, mas eu acho que é importante que cada um da gente consiga sair desse momento, dessa crise, dessa situação mais complicada, porque daqui a pouquinho a gente consegue ver uma luz no fim do túnel e o nosso artesanato, a nossa criatividade, ela não tem fim. Música Acredite que você pode ter um negócio do coração, um negócio que você ama. Quanto mais você coloca amor no que você faz, mais os resultados tem. Então, a palavra eu acho que é amor. Música O sentimento geral é de que o mercado de artesanato está em desenvolvimento e em pleno crescimento. E justamente por isso eu quero deixar uma dica para você, o artesão fora de série, para que você se mantenha constantemente atualizado. Aqui é um evento de atualização, aqui você vê tendências, você entende o que está acontecendo no mercado, você conversa com outros artesãos, com parceiros e pode criar parcerias e ter ideias no seu negócio. E claro, está sempre inovando, eu diria que investindo na sua capacitação, principalmente para a sua loja virtual. Música A minha dica para o artesão fora de série é realmente ser fora de série. O que eu quero dizer com isso? É para a pessoa fazer um trabalho realmente diferenciado. O artesanato é isso. No artesanato você tem que colocar o seu DNA, pesquise bastante, siga a sua linha, com a ajuda do pessoal da U7, do blog da U7, que tem vários artigos legais, eu vou te dar nisso também. Então seja fora de série realmente. Música Quando eu falo no blog da gente sobre realmente fazer algo profissional, é sonhar profissionalmente também. É sonhar com sonhos que você possa aí resolver algum problema, que você possa comprar sua casa, seu carro, mudar de vida, transformar. Mas sonhe, sonhe com base, projete ele e faça acontecer. Música 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 Música